Olá pessoal, meu nome é Silvia Almeida, eu sou diretora aqui da DIP, estou diretora da DIP. No campus Ouro Preto neste ano de 2021, e dentro da linha de apresentação das ações da diretoria por meio de vídeos, hoje eu venho trazer aqui o edital 26-2021. É um edital que trata do processo de seleção em fluxo contínuo de projetos de pesquisa sem financiamento. O objetivo dele é fazer o registro de projetos que não contam com bolsistas, mas ele pode contar com voluntários e colaboradores, tanto internos ao campus quanto externos. Ele atende uma demanda das pesquisas que surgem muitas vezes nos cursos de pós-graduação e que não precisam necessariamente contar com bolsistas. Ele acontece em fluxo contínuo dentro do prazo de inscrição. As inscrições foram abertas no dia 9 de junho de 2021 e se encerram no dia 1 de junho de 2022. A qualquer momento dentro desse prazo de inscrição, se o servidor quiser submeter o seu projeto para registro, ele pode fazê-lo. A submissão deve ser realizada no SUAP. A DIP fazia essa ação por meio de um formulário e agora a gente normatizou fazer essa ação por meio dessa plataforma, que vem sendo utilizada pela pesquisa já há dois anos e a gente entra no terceiro ano de utilização dela. Ela tem se mostrado bastante adequada para todo o processo de submissão, avaliação e registro da pesquisa. A DIP está disponível para tirar dúvidas, caso na hora da submissão você tenha alguma dúvida, ou então na leitura do edital mesmo em algum item, basta mandar um e-mail para dip.ouropreto.ifmg.edu.br que a gente agenda sim o atendimento. Grande abraço e até o próximo vídeo com mais uma ação da DIP.